O segredo para melhorar as suas mixagens está aqui. Não bate, né? Para mim não bate esse tipo de coisa. Eu lembro de uma música que eu fiz para o meu segundo workshop, lá em 2011, que o final dela falava que o segredo é que não tem segredo. Mixagem não tem segredo, mixagem tem metodologia e tem experiência. Por isso que a gente contrata pessoas que trabalham profissionalmente com mixagem há 10, 20, 30, 40 anos para mixar o trabalho, porque a gente sabe que é uma pessoa que tem conhecimento do que faz e que tem experiência. Já fez muitas vezes e conseguiu chegar a um resultado. Mas por que eu estou falando sobre isso? Acho que semana passada eu fiz uma enquete com o pessoal que me segue, o pessoal do meu mailing, meus alunos e tudo mais, para saber que curso meu que eles gostariam de ter um desconto especial. E a maioria da galera escolheu o Mixando a Sua Música. Então resolvi fazer uma promoção bem legal desse curso nessa próxima. Acho que não vai ficar uma semana no ar essa promoção, que é o seguinte, o curso tem várias versões. Uma versão com duas músicas, está no preço normal. Uma versão com 13 músicas, que está com 40% de desconto. Uma versão com 26 músicas, que está com 50% de desconto. E a versão cheia com 52 músicas, que está com 60% de desconto. Eu nunca fiz um preço tão barato nesse curso. Nesse curso, vou falar da versão cheia, a versão de 52 músicas. Nesse curso você vai acompanhar a mixagem de 52 músicas que foram enviadas pelos alunos da primeira turma. Então ali tem vários estilos diferentes. Tem reggae, tem sertanejo, tem black metal, tem sabe assim. O que você pensar, tem lá. E assim, além de tudo, tem metodologias diferentes. Porque como foram produtores diferentes que fizeram, por exemplo, tem uma EDM, então é tudo eletrônico. Aí tem uma música que tem bateria acústica e tem guitarras com plugins, por exemplo. A outra tem a guitarra microfonada e a bateria programada. Então cada música tem uma situação diferente. Uma é voz feminina, outra é voz masculina, uma é só instrumental, etc. E o que eu queria nesse curso? Eu queria passar a experiência que eu tive trabalhando em estúdio comercial ali nos anos 90. Que as pessoas que queriam gravar não tinham essa coisa. Home Studio era uma coisa cara. Eu tenho uma maquininha de cassete de 4 canais da Tascan, custava 600 dólares. Você pensar que hoje uma interface de 2 canais custa 100, ela custava 600. Então hoje você compraria interface, compraria 2 SM58, entendeu? E aí sobrava, dava pra comprar 2 interfaces e 4 SM58, se você quiser. Com o preço só do porta-estúdio, tá? Então era muito caro e geralmente o pessoal ia pro estúdio pra gravar. Era caro e limitado. No estúdio você tinha mais condições. Então o que acontecia? Eu trabalhava com vários artistas diferentes ao longo da semana. Das 9 às 3 da tarde eu pegava, às vezes, sei lá, um grupo de pagode. Das 3 da tarde às 9 da noite eu pegava uma cantora da Assembleia de Deus. No dia seguinte eu começava, das 9 às 3, com uma banda de rock. À tarde pegava uma galera de reggae, entendeu? E assim ia. Então o que acontece? Nessa hora eu tenho que me virar e aprender a lidar com esses estilos todos. E isso fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Com que eu conseguisse ter uma facilidade pra mixar. Porque eu simplesmente passei por tudo um pouco. E é esse tipo de experiência que eu tentei passar nesse curso. Então você acompanha, eu não só mixando essas músicas, mas resolvendo as músicas. Tem música que tinha muita edição pra fazer. Tem música que tinha coisa da gravação que não tava boa. Eu pedi pro produtor refazer. Tem música que o produtor pediu. Pô, você pode fazer um coro aqui, essas coisas que eu fiz. E você acompanha tudo isso em tempo real. É um curso muito completo. Que sempre eu falo, eu só indico isso pra quem tá muito afim de estudar. Porque é muito material, tá? Mas aqui, durante essa semana agora, eu vou fazer um desconto especial nele. Como eu falei, é o de... Deixa eu lembrar, o de 13 músicas está com 40% de desconto. O de 26 músicas está com 50% de desconto. E o curso completo tá com 60%. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê lá no Mixando a Sua Música. Valeu.